Olá, na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos para vocês conhecerem os papéis que a Selga trabalha. Nós trabalhamos com uma linha artística para desenho e também trabalhamos com alguns papéis para convites, para scrapbook e para outras técnicas também que você pode estar usando. Então, nós trouxemos aqui a linha de papéis para desenhos, que tanto serve para desenhos artísticos, gráficos, também servem para fazer alguns projetos, plantas, desenhos. Cada tipo de papel vai ser usado para uma determinada técnica. Então, nós trouxemos aqui, por exemplo, esse daqui que pode fazer plantas para a linha universitária, principalmente, essa linha de desenhos gráficos. Nós temos esse tipo de papel. E aí também tem algumas gramaturas diferentes, o interessante do papel para a hora de você estar trabalhando. Também serve para você trabalhar com grafite, alguns trabalhos com aquarela. Aqui também pode ser trabalhado com artes gráficas, esse tipo de papel, areografia, nanquim. Então, cada tipo de papel vai ser usado para uma determinada técnica. Esse bloco aqui, aquarela, ele também é usado tanto com giz pastel, giz a óleo, lápis de cor, carvão e, né, a técnica de aquarela também. Então, nós temos ele tanto no A3 e tanto no A4. E as gramaturas também. Aqui nós temos o papel milimetrado, que no caso vai facilitar na hora da pessoa fazer o desenho. Então, para quem está começando, né, a fazer o curso de desenho, então, também é um papel que é utilizado para a pessoa estar fazendo também. E aqui, tanto nós temos o A3 como o A4. Aí, nesses papéis, nós temos A3 e A4. E aqui na Selva também a gente tem o curso, né, de desenho, que é um curso muito procurado, né, tanto para você que está começando, né, ou crianças. Temos uma turma, né, de crianças que adoram fazer esse tipo de curso. Até uma forma também, né, dos pais ou dos avós estar incentivando as crianças a começarem a fazer alguma coisa que elas gostam. Então, o curso de desenho tem crianças que já desde pequeno já gostam de desenhar. Então, é uma ótima oportunidade para você trazer o seu filho ou o seu neto aqui na Selva para fazer esse curso de desenho. E temos outros tipos de papel também. Temos aqui o mangá, para fazer o desenho tipo de mangá. Tem várias técnicas do curso de desenho, né. E os papéis também, né, são diferentes na hora de você estar aprendendo ao desenho. Também nós temos esse outro de desenho também, que é utilizado na área escolar, tanto para grafite, para nanquim, né, pintura a óleo, acrílica, que é esse tipo de papel. Temos esse quadriculado também. No caso, na hora de você fazer o desenho, ele vai te dar mais segurança na hora de você estar utilizando. Esse papel, que é o quadriculado. Às vezes a pessoa fica meio insegura. Então, o quadriculado e o milimetrado, ele vai dar mais segurança para você estar começando a desenhar também. E nós temos também os lápis, que é o aquarelável. Temos outros tipos de lápis também, aqui na Selva. Aqui você vai encontrar também vários tipos de lápis, lápis de cor aquarelável, né, utilizado no curso de desenho. Também nós temos o papel vegetal, que é um papel utilizado também, tanto para a educação na área artística, né, da criança. Por quê? Porque ele tem a parte de transparência, que permite, né, a pessoa, no caso, de reproduzir um desenho da melhor forma. Mapas, né, alguns desenhos diferentes. Então, ele vai ajudar na coordenação também, na hora de você estar fazendo o desenho. E também é um produto, né, que é muito vendido para convite de casamento, de aniversário também. As pessoas fazem alguns trabalhos com papel vegetal também. E aqui na Selva a gente tem um bloquinho, que vem várias folhas junto, para tirar risco, para tirar alguns moldes. Também é vendido papel vegetal. E aqui nós temos outros papéis, que é a parte de convite. Tanto para aniversário, casamento. Aqui nós temos várias cores de papéis, espessuras, gramaturas diferentes. Então, aqui você pode ver que, aqui eu trouxe esse aqui, por exemplo, que é o rosa, né, a cor rosa. Então, a casca de ovo, né, ele é 180 miligramas, esse daqui. E aqui nós temos o, esse aqui da Toque Cree, que é uma empresa também que trabalha com vários tipos de papel. Tanto liso, estampado, com glitter, perolado. Então, dupla face, textura. Nós temos vários tipos. Esse aqui é um papel com 250 gramas, lift just free. No caso, né, é um papel que não deixa você amarelar foto. O interessante desses papéis é isso, você utilizar a cola correta para não amarelar o seu papel. Principalmente para convite ou para álbum de fotografia. E o tamanho dele é 30, né, 30 por 30 e meio centímetro, um tamanho bom. E ele é cintilante. Tem alguns que ele tem uma textura, né, no papel. Esse, por exemplo, ele tem textura e ele é cintilante. E a gramatura dele é 250. Aqui nós temos o preto também, que ele parece meio metálico. Então, essa linha que chegou, que é novidade, está muito legal. E está muito bonita as cores, como vocês podem ver. Olha a cor, lindo esse verde. O verde metálico. E aqui é o dourado. Aqui nós temos a linha desses papéis e temos outros papéis também. Olha como a gente tem um catálogo aqui na Selga. Tem vários tipos de papéis, várias cores que você pode estar decorando a sua festa ou o seu convite. Olha que legal. E tudo combinando entre si. Então, você pode passar aqui na Selga, né, para conhecer esse catálogo. Alguns a gente já tem disponível aqui na loja. E alguns também nós podemos fazer encomenda para você. Tem um prazozinho, mas com certeza você vai ter o papel que você quer, né, na cor e conhecer também as estampas que a gente tem aqui. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje, né, que são os papéis que a Selga vende. E tem outros tipos de papel também, que você pode estar vindo aqui. Aqui nós temos vários cursos, como o curso de scrapbook, que é a parte de papel também. Curso de desenho, que você vai aprender a utilizar as ferramentas corretas, né, para o curso de desenho artístico e também para scrapbook. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto